A CIDADE NO BRASIL 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 Boa. Allora, vai. Ciò non ti sei marcito, per così. Eh? C'è un'altra cosa? C'è un'altra cosa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não disse que se deve encastrar lancer no caso de castra não se sabe porque agora é a fazer um cazzo de piazzale no mezzano i sassi deste combate grazie bello perché non c'è spazio perché non c'è ancora 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 falo di nuovo falo di nuovo enganza 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 da miseria però vc da solo quello adesso da solo quelli dev'incastrar perché devi riuscire a incastrarti da qualche cazzo di parte capito Porco Dio Que cazzo vuoi tu? Oh Que cazzo che posto del merda Poi posto peggio dell'altro Che cazzo avevamo visto più qua? Qua che stanno in ordine Qualcosa sarà specifica ma in tutta sincerità mi sono proprio rotto i coglioni a sto posto di merda Quindi la cosa qua non è andata Oh Moog Win Allora questa è la zona migliore per farmare signori Quindi c'è l'uccellino lì Gli tirate una bella freccetta Qui si gira E si suicida Poi se avete qualcosa di away Se avete qualcosa di away Venite qua Qua non si vede tutto fotonico E avete fatto una marea lunga Non è quello che faremo noi perchè Quello ce lo togliamo dalle balle Perchè è pericoloso quando saremo giù Non uscire nemmeno fa volo Quindi si suicida Poi questi ce li facciamo una volta Perchè potrebbe servirci Non so tutto Perchè potrebbe servirci Allora 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 Molina Allora Cosa E Commissioner E' Cosa ... Estou na parte de baixo, aqui. Um assiduo de mim. Guarda os desaforos. Pode ver que ele dá um bocadinho Belemente Sai que Trae esse e aquele que dá um bocadinho Trae esse que não faz um bocadinho Eu acho que é um bocadinho Não dá um bocadinho Continua um bocadinho Continua um bocadinho Que não dá um bocadinho Continua um bocadinho Queira um bocadinho Queira um bocadinho Queira um bocadinho Queira um bocadinho Mas é realmente É uma coisa muito alta Olha quante tescette mas não faltam os assíguos retardados Ah, não é muito ruim. Ah, caro isso aqui. Isso é muito ruim. . 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Associa no stando, vesti voce. Estrela. Vamos lá. O que é isso? 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 Sciame de mosquê! Eu l'ho visto all'opera e... Niente male! Para evitarlo... No... Se morir... O que é isso? O que é isso? O que eu posso usar? Vede 11 Arcano 16 Qua posso pure evocare l'Amico Fizz Viene l'Amico Fizzino? O que é isso? 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 Vem ver! Vem ver, o que é isso? Vem ver, é isso? Vem ver que é isso? Vem ver... ... ... ... ... ... ... Como é que não é cattivo o meu avatar? Porra, outra vez eu não cego. Quando eu não cego tanto, é? No, toda coisa morta. É merda rosa. No, está morindo. Não mori, não mori. Não mori, não mori. 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 Vai chegar lá. Obrigado. 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 E vabé, outro, todos aqui são vencidos Que cazzo é esse outro? Mas dai, Su, mas que cazzo tudo aqui está? Olha que filho de puta, oh! Mas só isso se faz, porco Dio, oh! Te faz passar toda a vontade, te faz passar! Mamma mia, oh! Não, 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 não Não, não, não se faz. Não deu pra onde está, não perde. Não deu pra onde está. Pessoa de merda 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 Pessoa de merda